Estamos de volta com os dois toques, aqui pela nossa querida Portal Leovê e também a querida Rádio Viva Queridíssima Rádio Viva, saudades da Viva, grande Rádio Viva Professor, o que houve hoje, professor? O Inter não consegue mais vencer? Deu vida ao morto, Vitória? Pois, é de novo, né? Já tinha dado vida ao Figueirense, agora ao Vitória A verdade é uma só, né? A gente falou aqui, né? A pergunta até que tu me fez, o Internacional ia com o Hélito Paulista E no lugar do He-Man, se melhoraria? E o que eu disse? Não muda nada, tudo é a mesma coisa Bom, trocou o Wellington, trocou, colocou o Sacha, colocou o outro atacante Não, o Patrick não jogou O Hélito Paulista? Não, o Hélito Paulista como centro-alvante, mas colocou o outro atacante pelo lado Jorge Henrique, com o Sacha, não adiantou nada Então, o problema do Internacional não é só a troca de jogadores É a formatação tática Se tiver que o Internacional criar jogada, tiver que ir pra cima Tentar buscar o resultado, vai ter dificuldade E quando se retrai, também é muito aberto É um time que tem o setor de meio de campo Junto com o meio de campo, com a defesa e o ataque Muito disperso, não é um time compactado Então é um time que defende mal e ataca pior ainda Tem solução, Inter? Tem, o treinador tem que parar, pensar e refazer, reformular as ideias O treinador, ele tem que não montar um esquema e trazer os jogadores e colocá-los dentro deles Dentro dele Ele tem que pegar os jogadores, ver o que tem de melhor e colocar o sistema dentro da qualidade e da quantidade de jogadores que ele tem O que ele pode alternar dentro de cada jogador Porque não se troca características Não adianta, não se troca características Tu não vai fazer o D'Alessandro correr atrás de lateral Tu não vai fazer o D'Alessandro fazer tabela e chegar no ataque O D'Alessandro é um jogador de segurar, prender, fazer um lançamento, meter bola É essa a característica dele Cada um tem que ter a sua característica Ou se não, então não contrata jogadores de outra característica Que o treinador não consegue fazer trabalhar Para encerrar o D'Inter, Abelão está na corda da bamba? Eu não acredito que o Abelão está na corda da bamba porque não tem outro também E não adianta trocar agora, não vai resolver Isso aí os diretores um dia vão ter que aprender E se vier outro vai ter o mesmo tipo de problema Então deixa como está, deixa terminar e depois, ano que vem, faz a reformulação Grêmio, 46 minutos, os barcos, dormindo no peito e fazendo um golaço Pois é, mas também não jogou nada o Grêmio, né? A verdade é uma só Portanto, se a gente analisar friamente o nome dos jogadores do Grêmio individual E o nome dos jogadores do Internacional individualmente Olha, tem dois, três em cada um deles que jogam alguma coisa O resto tudo são jogadores comuns Então não adianta querer acrescentar mais do que eles podem Esse time do Grêmio, o time do Internacional só pode render o que estão rendendo Não tem mais do que isso O Grêmio, quando tem que fazer jogar, o Grêmio não joga nada O Grêmio, quando joga fora, joga melhor Não jogou bem contra o Flamengo Vai jogar bem contra o Atlético Mineiro Por quê? Porque ele vai jogar esperando Bem fechadinho Saído no contra-ataque Dez segundos, positivo e São José Foi bem esportivo, gostei do esportivo Teve força Teve, principalmente, a gente estava conversando Eu estava junto com o Caio, antigo jogador do Grêmio, né? Que é aqui de Garibaldi Está bem acompanhado Trabalhou, trabalhou no esportivo E ia com o Edson Klauck, também que trabalhou no esportivo A gente estava conversando A gente vê um time do esportivo bem montado taticamente Isso é importante Tecnicamente tem muitas deficiências A gente sabe disso Mas o time do esportivo tem aquilo que a gente quer num time de futebol Formatação tática Tá certo, ficamos por aqui com os dois toques Amanhã tem mais E às 8h40 na Viva Mini 70 E os dois toques Fui, tchau